E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras De negar o meu desejo, eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo, eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim